Alguém já beijou na boca aqui hoje? Tá difícil beijar na boca no Claudius Country? Se você estiver afim de uma pessoa E estiver com vergonha de chegar nessa pessoa Eu vou ensinar um macete pra você Se você estiver com vergonha, pega uma tequila Uma dose de tequila só já dá Põe a tequila pra dentro, chega na pessoa Arrocha a pessoa assim no meio Dá uma olhada nos olhos e diz Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando ronco, nossa alma proibindo Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando ronco, nossa alma proibindo Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entregue inteiro, vem Vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue inteiro, vem Vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu Vem, na rocha Vem, na rocha Vem, na rocha Vem, na rocha Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue inteiro, vem Vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Vem, na rocha Se entregue inteiro, vem Vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue inteiro, vem Vem, vem, vem Vem, hoje eu sou seu, meu bem Uze sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Quem gostou mais barulho?